Eu nasci pra confeitar, o meu prazer é te ensinar Confeitaria Lime, e é minha inspiração Deus me deu esse dom, eu repasso hoje então A você que acreditou, faço tudo com amor Eu nasci pra confeitar, o meu prazer é te ensinar Eu nasci pra confeitar, o meu prazer é te ensinar Eu nasci pra confeitar, o meu prazer é te ensinar Eu nasci pra confeitar, o meu prazer em te ensinar Eu nasci pra confeitar, o meu prazer em te ensinar Eu nasci pra confeitar, o meu prazer em te ensinar Eu nasci pra confeitar